A Deus temos glória com grande fervor Seu Filho bendito por nós todos deu A graça concede a qualquer pecador Abrindo-lhe a porta de entrada no céu Exultai, exultai, vim de todos louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus temos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Oh graça real Foi assim que Jesus Morrendo seu sangue Por nós derrubou Herança dos céus Com os santos em luz Comprou-nos Jesus Pois o preço pagou Exultai, exultai, vim de todos louvar A Jesus salvador A Jesus redentor A Deus temos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu A Deus nos convida Tal prova de amor Dos merecimentos Dos merecimentos Do Filho de Deus E quem Pois confia Em Jesus salvador Vai vê-lo exaltado Na glória dos céus Exultai, exultai Vim de todos louvar A Jesus salvador A Jesus redentor A Deus temos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Seu Filho bendito por nós todos deu Vim de todos 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 Vim de todos